Na manhã de hoje, por volta das 9 horas e 30 minutos, entre as ruas Genuíno Piacentini e Fiorello Zandoná, no bairro Santa Terezinha, um acidente de trânsito envolveu três veículos. Este Gol, um Honda Fit e ainda este caminhão Mercedes. O SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, que deixou duas pessoas feridas. O condutor do Gol foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento, assim como também a passageira do Honda Fit. A Polícia Militar registrou a ocorrência.